Olá, boa tarde Minas Gerais, boa tarde Sul de Minas, Norte de Minas, Zona da Mata. Está começando mais estilo dessa quinta-feira e hoje no programa, hoje dia 27 de setembro, é o dia nacional de doação de órgãos. Então, eu fui até um hospital para entender um pouco mais sobre todo esse processo de doação. Muito bacana, vocês vão ver daqui a pouquinho. Hoje também tem o tutorial de maquiagem com a Lu Pontes, com a equipe dela também, né? Então, daqui a pouquinho tem isso também no programa, além de gastronomia, onde vamos ensinar um prato saudável, gostoso, como é que eu posso dizer? Chique? É, tá bem, por que não? E também vamos mostrar como limpar inox. Ah, diquinhas de casa, como limpar inox daqui a pouco. Então, fica comigo, porque o Mais Estilo só está começando. E para começar o programa de hoje, como é quinta-feira, 27 de setembro, dia nacional de doação de órgãos, vamos entender como funciona todo o processo de doação. Olha aí. Gente, então hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona todo o processo de doação de órgãos. Fiquei super curiosa para entender um pouco mais sobre isso. Então, eu vim aqui no Hospital Regional, em Varginha, no sul de Minas, para entender como funciona esse processo. Você vem comigo? Vamos lá. Bom, gente, então agora eu tenho que falar baixo, Angélica, porque eu estou dentro de um hospital. Agora, eu vou conversar com a Mariane Montalvão. Ela é coordenadora de enfermagem aqui do Hospital Regional de Varginha, e ela vai falar para a gente um pouquinho sobre essa questão da doação de órgãos. Mariane, eu estou aqui hoje para entender um pouco mais sobre todo esse processo de doação de órgãos, como é que funciona, quem pode, quem não pode. Então, eu queria, se você já pudesse, esclarecer para a gente quais são as pessoas que podem doar órgãos hoje. Hoje. Bom, quem pode fazer essa doação? Qualquer pessoa que tenha boa saúde. O doador, ele tem que deixar claro em vida o desejo dele de ser doador, porque só o familiar pode assinar o processo de doação de órgãos. Não existe mais deixar o RG, a pessoa colocar, sou doador de órgãos, isso hoje já não existe mais. A vontade do doador tem que ser dita em vida, e é a família quem vai concretizar isso após a sua morte. Sim, então, essa pessoa, depois de constatada uma morte cerebral, ela pode ser doadora, mas em vida ela também pode doar? Pode, ela pode ser doadora, isso acontece muito entre familiares e tem que ser compatível, tem que haver a compatibilidade. Bom, então, a partir do momento que essa pessoa já deixou claro que ela é doadora, ela pode doar em vida alguns órgãos, outros só depois de constatada a morte encefálica. Mas essa questão da morte encefálica é um ponto que, às vezes, a família fica meio preocupada, não fica? Não, fica em dúvida. A gente sempre vê aí mitos, né, com relação a essa questão da morte cerebral. Por isso a gente faz questão de deixar tudo muito claro, a gente mostra os exames que foram realizados, quem foram as pessoas envolvidas no processo e para que não gere nenhuma dúvida. É um trabalho muito sério, é feito de forma muito correta, então a gente faz da forma mais clara possível para a família poder compreender tudo o que está sendo realizado. Mariane, eu vou pedir licença. Eu vou dar uma chegadinha num neurologista, no doutor Ítalo, para saber dele exatamente como é feito esse procedimento para se definir, né, constatar a morte encefálica. E daqui a pouquinho eu volto para conversar com você. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Então, agora, eu quero entender um pouco mais sobre essa questão da morte encefálica, aquela que a gente chama de morte cerebral. cerebral, porque dá um medo danado de a gente assinar aquele papelzinho autorizando a doação de órgãos de um parente, de um familiar que a gente ainda tem esperança de que ele sobreviva. Então, agora, nós vamos conversar com o doutor Ítalo, que vai tirar um pouco essas dúvidas para a gente. Doutor, esse momento é muito difícil, né, o momento de se decidir, vai doar órgãos ou não. Mas o que que acontece? Como é que acontece essa morte encefálica? Esse assunto é importante ser tratado para desmistificar, não é? Bom, primeiro dizer que é uma coisa muito científica, não é assim, eu acho, eu acredito, entendeu? Isso é feito por uma equipe grande em um dia e depois é feito no outro dia por uma outra equipe. O sistema nervoso da gente é como se fosse uma árvore. Tem a copa, tem o tronco e tem a raiz. A raiz e a coluna. O restante nós temos que examinar é o tronco e o cérebro. Os dois juntos chamam-se encéfalo. Então, você tem que fazer exames clínicos do cérebro e do tronco, tá? Por exemplo, o tronco, aqui embaixo, é onde a gente respira, é onde a gente engole, é onde a gente movimenta os olhos, é onde a gente dá aquele impulso para você respirar. Então, tem um tipo de exame clínico para isto. E existem os exames clínicos para o cérebro, que é você ver se está consciente, se esse pretinho do olho, que tamanho que está, costuma estar completamente dilatado. Você joga água no ouvido para ver se os olhos se movimentam, né? Você passa um algodãozinho no cantinho do olho para ver se pisca. Uma série de coisas clínicas que são feitas junto com o exame de sangue. Na hora que eu estou fazendo esse exame do cérebro, é colhido um exame no sangue. E isto vai ser acoplado junto. O exame clínico está assim e o exame laboratorial está assim. Depois, você vai no tronco cerebral. Você mexe no tubo, vê se ele engole. Você desliga temporariamente, assim, o respirador para ver se ele respira dali um tempo. Você faz uma série de outros exames para ver como é que está esse tronco cerebral aqui embaixo. Isso feito, você tem um score. Você tem um score para saber se ele está com morte encefálica ou não. Só que isso não basta. Daí são feitos outros exames de imagem. Você faz um exame que a pessoa vai, chama angiografia. Você pega um contraste, você injeta aqui no pescoço, né? Para ver se esse contraste sobe para dentro da cabeça. Por quê? Quando está com morte cerebral, o cérebro incha. O cérebro fica tão inchado que nada consegue subir. O sangue não sobe e o contraste também não sobe. Chama stop. Então, isso é feito, gente. É científico. Não tem assim, eu acho, eu acredito. Será que é? Claro que para o familiar é extremamente difícil. Mas isso é feito com protocolo. Não é a gente que inventou protocolo. Isso é um protocolo nacional. Mas aí, esse... Bom, segue-se esse protocolo que você disse. São vários exames feitos por uma equipe multidisciplinar, é isso? Sim, sim, multidisciplinar. As meninas são muito treinadas. O laboratório é muito treinado. Porque tem que estar coadunando uma coisa. O exame clínico com o exame laboratorial. Exame clínico com o exame laboratorial. E isso vai sendo repetido. Não é uma vez só que se faz. Então, quando a gente vai depois abordar a família, é que se tem uma certeza de no mínimo 24 horas do que a gente está falando. Então, são 24 horas de exames que são feitos. Então, tem uma equipe. Depois, muda a equipe toda para que essa outra equipe também dê o parecer dela. E esse parecer tem que ser semelhante. Tem que ser semelhante. São protocolos. Você vai preenchendo os olhos, como estão, assim, mexeu, não sei o quê. É tudo coisa assim. E é muito bem feito o protocolo. Não tem coisa subjetiva. É coisa objetiva. Olhou, anotou. Olhou, anotou. E a equipe inteira junto, né? Então, não tem. É uma coisa feita com muita seriedade e com muita humanidade. Porque a gente sabe que depois a gente vai explicar isso para a família, né? A gente é humano também. A gente sente. São pessoas jovens que sentem. Porque tem muito traumatismo. Hoje em dia tem muito trauma. Tem criança morrendo ali. Ou jovens que você vê que estão na flor da vida, né? Mas a função nossa é fazer isso. Porque você vai também, ao mesmo tempo que você vai, a pessoa vai morrer. Esses órgãos vão se perder. Você tem que usar uma fila enorme de pessoas que podem ser beneficiadas com isso. Não é possível que esse quadro seja revertido. Então, esse quadro que você disse aí, de morte encefálica, não tem como ele ser revertido. Não tem, gente. Não tem. Isso aqui é uma coisa muito séria e é feita por várias pessoas. É uma coisa bem objetiva. É um score muito objetivo. Sem contar a experiência que a gente tem de viver nisso tanto tempo, né? E você, ninguém gostaria de estar dando esse atestado, de estar anotando esse atestado. E qualquer coisa que haja, a gente perde o CRM. As enfermeiras perdem os certificados dela, né? É uma coisa muito bem feita, muito séria, né? Bom, agora que nós já entendemos um pouco mais sobre a questão da doação de órgãos, quer dizer, a parte da morte encefálica. O doutor já deixou a gente mais tranquilo com relação a esses exames, né? Que quando chega-se a esse parecer realmente de que foi uma morte cerebral, e aí vai para a segunda parte, que é a parte da doação de órgãos mesmo, da retirada dos órgãos. Então, vamos voltar lá para a gente entender um pouco mais sobre isso. Muito bem, esclarecido toda essa questão da morte encefálica. Volto agora com a Mariane, porque eu quero entender. Depois que é constatada essa morte encefálica, é preciso fazer aí uma abordagem com a família. Como é esse processo de abordagem da família? Bom, aqui no hospital, nós possuímos a CIDOT, é uma comissão intrahospitalar de doação de órgãos e tecidos, e a gente trabalha nela com uma equipe multidisciplinar. E dentro dessa equipe, são pessoas capacitadas para realizar essa abordagem e explicar todo o contexto de uma doação de órgão aos familiares. Então, é a própria equipe da CIDOT quem aborda, porque eles já estão preparados para a situação. Mas é um momento difícil, né? Muitas vezes a família não quer, fica insegura, fica preocupado, porque tem sempre a esperança de que aquele familiar vai sobreviver. Mas o doutor Ítalo já mostrou para a gente que é um trabalho muito sério, feito durante horas, por mais de um profissional, aliás, por mais de uma equipe, né? Então, quando é constatada a morte cerebral, já é possível. Mas aí, esse processo tem que ser rápido, não é isso? Como é que funciona isso? Como é que é toda essa rapidez com que o processo de doação tem que ser feito? Cada órgão, ele tem um tempo em que ele pode ficar numa extra corpórea para ele ser doado. Então, ao constatar a morte encefálica, isso foi comunicado à família, a família autorizou essa doação, a gente comunica imediato ao MG Transplantes em Belo Horizonte e eles mandam a equipe capacitada para fazer a remoção de cada órgão. Tudo dentro do prazo, para que não haja perda e a gente possa ajudar o maior número de pessoas possível. Então, é corrido mesmo, é um processo corrido. É um processo muito rápido, porque se a gente perder tempo, alguns órgãos têm um tempo menor. Então, se a gente perder tempo no processo, a gente perde um órgão, a gente perde a possibilidade de estar beneficiando alguém. E esse órgão vai viajar? Vai viajar, aí a própria equipe vem, cada equipe responsável transporta seu órgão. Bom, existem algumas limitações, posso dizer assim, para a doação de órgãos? Quer dizer, quem tem HIV, por exemplo? Sim, existem, para cada órgão existem as patologias que são excludentes da doação. E a gente segue o protocolo de acordo com cada órgão a ser doado. Qual é o órgão que tem o maior número de doações? No caso de vocês aqui, na realidade de vocês? Sim, na nossa realidade, nós temos uma equipe de enfermeiras dentro da CIDOT, capacitadas para realizar a enucleação. O que seria a enucleação? É a retirada do globo ocular, onde pode ser doado a esclera e a córnea. Então, o nosso serviço começou em abril deste ano. Nós já fizemos mais de 20 entrevistas familiares. Tivemos, no total, já de 4 doações de córnea e 4 doações de múltiplos órgãos. Então, o nosso maior número hoje é a córnea, por a gente ter essa equipe aqui dentro. E por quê? A córnea, ela não depende do paciente estar em morte encefálica. A gente pode fazer a doação da córnea num paciente pós-parada cardíaca. A gente só tem que respeitar o tempo de retirar essa córnea até 6 horas pós-parada. A gente não pode ultrapassar esse tempo. Então, a morte do coração também, se a pessoa morre por parada cardíaca, ela também pode doar dentro das 6 horas? Dentro das 6 horas, a gente faz a retirada da córnea aqui dentro da instituição. A gente segue todo o nosso protocolo, né? A equipe especializada plantonista, ela faz a retirada. A gente passa ela pelo processo de preservação daquele globo ocular e encaminha ela direto para o Banco de Olhos, em Belo Horizonte. Fiquei curiosa. Deixa eu dar uma olhadinha como é que funciona esse processo. Já volto de novo. Não, sai daí. Já volto. Então, agora eu vim rapidinho falar com a Mônica Menezes, que é enfermeira, membro da CIDOT, aqui no Hospital Regional de Varginha. E ela vai explicar para a gente, então, a minha dúvida, que é todo o procedimento, por exemplo, que a gente estava falando, que eu estava falando com a Mariane, da doação de córnea. Como é que é todo esse processo? Me fala, Mônica. Depois que já foi abordado pela família, a família já vai ser um doador. E essa abordagem, ela é muito importante e ela é feita por psicólogos e enfermeiros preparados para isso. Após isso, a nossa equipe já começa aquela correria. Nós somos três membros que nós ficamos de plantão e a gente já vai dividindo esse trabalho. A burocracia é muito grande. Eu acho que por ser muito importante, é tudo sendo muito claro. Então, a burocracia é muito grande. Então, uma pessoa fica por conta dos papéis e duas vão para a retirada mesmo. Nós somos enfermeiras preparadas. Nós temos até no membro da nossa equipe uma técnica de enfermagem, que foi, realizou o curso e já pode fazer essa enucleação. Então, a gente vai contra o tempo. Nós já vamos realizar essa retirada de córneas. E ela tem que ser feita em quanto tempo? Com o corpo sem ser refrigerado, no máximo são seis horas. Ok. Ok. Bom, e aí como é que todo esse procedimento? Essa é a parte que você disse burocrática. A parte burocrática é muito, muito, muito grande. Então, são inúmeros papéis que vão ser preenchidos. Isso com a ajuda das famílias, da família mesmo. Naquele momento difícil dele, ele tem que ser abordado e tem que ajudar a gente nessa parte. São os documentos dos membros da família, é isso? Exatamente. Eles vão... A gente tem que xerocar toda a documentação dos familiares. Bom, então depois dessa parte burocrática, aqui, aí já começa o procedimento de retirada da córnea. Como é que é feito isso? A nossa equipe, ela vai aonde o corpo estiver e vai fazer toda a técnica conforme a gente aprendeu. E fazendo essa retirada, a gente vai armazenar esse globo ocular para estar encaminhando para o MG Transplantes lá de Belo Horizonte. É aqui que é feita essa armazen... Até eu estou conseguindo... Vamos treinar a palavra, porque tirar a córnea, ela consegue. Entrevistar eu também, mas a gente não consegue falar a palavra armazenar. Pronto. É aqui que ela é armazenada, a córnea. Isso, exatamente. A gente vai armazenar e tendo a temperatura correta para estar encaminhando essa córnea. Então, é aqui que a córnea fica armazenada e é aqui que ela vai ser encaminhada, então, para o MG Transplantes. É isso? Exatamente. Por essa caixinha, a gente vai estar encaminhando para o Banco de Olhos lá em Belo Horizonte. E para que serve essa caixa aqui? Esse aqui contém todo o material que a gente precisa, necessário para a retirada, para a enucleação. Então, é uma correria contra o tempo mesmo? Isso mesmo. Além da nossa equipe, toda a equipe de enfermagem, a gente envolve para a gente conseguir depois ter o resultado de uma pessoa enxergando melhor. Muito bem. Está aí. Então, agora eu vou voltar na Mariane, que eu ainda tenho mais dúvidas por lá. Vou lá. Muito bem. Agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre essa questão do transplante, né? Da doação da córnea. Volto aqui com a Mariane agora para saber sobre os outros órgãos. Quais são os órgãos aí, os principais, né? Porque são muitos, né? Mas quais são os principais que podem ser doados? Os principais, o que a gente mais tem na nossa realidade é coração, rim, fígado e as córneas. Ok. Mas, por exemplo, osso também pode doar? Pele também pode doar? Osso, pele, medula óssea, pulmão. Tudo isso pode doar? De acordo aí com o estado de saúde do doador? O estado de saúde do doador, o estado do órgão a ser doado, é feito uma avaliação. Vai depender de todo o contexto. E a fila de receptores é muito grande, né? A fila é muito grande. Há muitas pessoas na espera por uma oportunidade em receber um transplante. E o nosso trabalho é tentar contribuir para que isso se concretize. E o que acontece muito, gente, é que muitas vezes um receptor, aquela pessoa que está esperando por um órgão, ela vai a óbito antes de conseguir a doação por falta de doador, não é isso? Exatamente. E é isso que a gente tem que reverter, né? Isso é doar, é sempre um sinal de amor. Com certeza. Para nós, no geral, todos da CIDOT, é uma equipe muito empenhada em realizar este trabalho, porque a gente vê a possibilidade de ajudar pessoas, né? Nós formamos com esse intuito de cuidar, de fazer o melhor para o próximo. E a gente vê um ato tão nobre quanto a doação de órgãos, a gente poder melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. E é muito gratificante tudo isso. Mariane, muito obrigada, viu? Pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Eu já andei nesse hospital hoje, viu? E é assim que funciona. Todo profissional da saúde anda muito por esses corredores. É tudo muito corrido. É uma corrida contra o tempo. Então, parabéns para você, querida. Uma vontade imensa de abraçá-la. Mas como nós estamos em um ambiente hospitalar, não é o momento. Mas um dia ainda vou dar um abraço em você e em toda a sua equipe, tá bom? Muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade de poder mostrar o nosso trabalho, que ainda não é tão conhecido, né? É um trabalho tão recente. A gente só tem a agradecer. Muito obrigada. Muito bem, emocionante, né? Olha, eu dou tudo. Todos os órgãos que eu puder doar, eu vou doar. Porque o que eu vou levar para lugar mesmo que a gente leva é só a alma, é só o nosso espírito, né? Então, o que a gente pode fazer pelo outro é importante fazer nesse mundo, nessa vida e nessa terra. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.